O Grame fala sobre o episódio 2 de Pokémon Masters Ash usando os pokémons Cofisci, Totodayu, Leavane e Roulette, ele tenta capturar o Glauce, mas é impedido pela Missy que quer capturar ele Ambos competem para ver quem consegue pescar, mas ambos acabam falhando Ash e Missy resolvem ter uma luta pokémon para ver quem ficará com o Glauce A Equipe Rocket aparece, mas são derrotados pelo Cofisci e o Glauce O Ash e a Missy resolvem batalhar então para ver quem vai ficar com o Glauce O Ash usa o Confisci e a Missy usa o Poletri A luta é equilibrada, mas Missy acaba vencendo e fica com o Glauce Ela então resolve voltar a viajar junto com o Ash Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para perder nenhum vídeo Então um abraço forte e até o próximo vídeo, fui!